É para os influenciadores e formadores de opinião que todas as atenções se voltam. Como é que eu vou conseguir entregar esse vídeo em 15 minutos? A alteração acabou de chegar. Empreendedorismo e negócios. Procurando. Moda, política, empreendedorismo. Ah, já sei. Eu vou explicar para vocês como funciona a produção de um vídeo da Viralata. Tudo começa pelo briefing. É hora de saber tudo sobre o trabalho. Como por exemplo, qual o público-alvo do filme? Onde vão ser as gravações? Ou quais são as referências do seu filme? Depois vem a pré-produção. Quando a gente planeja as diárias de gravação e o cronograma. A equipe de gravação é exclusiva de cada projeto. Se precisar cancelar uma diária, tem que avisar com 24 horas de antecedência. Senão, a diária vai ser cobrada. Depois da aprovação, a gente parte para o roteiro. O cliente vai ter um roteirista dedicado por tempo. O que for acordado e estiver no cronograma é o que vai definir o prazo para fazer as alterações no roteiro. Tem um período mínimo para a primeira versão do roteiro ficar pronta. Mas o cliente pode adquirir mais diárias depois se quiser. Ah, é bom lembrar que o cliente precisa responder rápido, sempre dentro do horário comercial, para aproveitar bem o tempo do roteirista. Quando a produção começa, qualquer mudança é só com a equipe de atendimento. O pessoal da gravação não tem como combinar alterações de prazo ou novas diárias. Mas para fazer mágica tem regra no set também. Cada diária tem 8 horas, contando uma hora de almoço. Hora extra é cobrada e o máximo são 2 horas por dia. Na pós-produção tem a mesma questão do roteiro. Pode pedir quantos ajustes quiser, mas sempre por e-mail e dentro do prazo combinado. Você pode adquirir mais diárias de pós-produção também. E o horário dos ajustes é o mesmo. Pode pedir ajustes na locução também, mas em relação à entonação da voz. Se for alteração de roteiro, vai ser cobrado à parte. A finalização, como o nome diz, é o final. Nessa fase, não dá para pedir mais alteração. E leva até 3 dias. É quando a gente faz a mixagem de som e a correção de cor. É fundamental para garantir a qualidade do nosso filme. Ah é, quase esqueci. Dá para botar o projeto em um stand-by por um tempo, mas o prazo é de 6 meses. Até dá para prorrogar, mas aí tem um reajuste. Então é isso. É tudo o que a gente precisa saber para montar um bom projeto aqui na Geralata. Boas gravações, bom filme e até a próxima.